Ok, let's go Bom, DJ Pop Cê salta lançando pedrada Nem cachorro DJ Diego A mídia aceita, meu amor Tava, tava de bobeira em casa Me chamou no WhatsApp Uma mina belandinha com o rosto da Tapisac A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se botar na minha base é só perder cada quadro Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo De quatro, 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 quatro Eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo Eu tenho o jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo De quatro, quatro, quatro Eu jogo rabo No teu jeito que eu me amarro, de plato que eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de rabo De plato, de plato, de plato, de plato, de plato, de plato Eu jogo, eu jogo rabo